Galera, eu não costumo fazer isso, até porque quando eu preciso o site me dá o saldo Mas hoje eu estarei depositando aqui R$7.384 Se colocar aí o IOF que será cobrado vai dar mais de R$7.400 Que no caso é R$1.429 no CSGO.net Repito tá guys, isso aqui que eu tô fazendo não vale a pena, não tô aconselhando a você pegar toda essa grana e colocar aqui Tem que colocar sempre aquilo que você pode perder Mas por que eu tô fazendo isso? Porque colocando esse valor eu vou conseguir R$2.000, né? O Pock CS10 dá 40% de bônus aí, só vocês fazerem as contas 40% de R$1.429 vai dar um pouco mais de R$2.000 Tudo isso porque lançou uma nova caixa, rapaziada E essa caixa tá insana Eu ainda não joguei nela, mas confesso que mano, tô com muito tesão Resumindo, a caixa tem 35 skins Sendo que dessas 35 skins, 28 são facas, né? Óbvio, tem faquinha mais barata, como Navaja Tiger Tuff, Navaja Doppler, Gut Doppler, Gut Tiger Tuff Mas tem muita faca cara, tem M9 Doppler, tem Butterfly Doppler, tem Caramba Tiger Tuff Então assim, eu vou gastar esses mais de R$7.000 e... amém Galera, entrei aqui na Tusca, deixa eu dar a Ezek, rapidão Vou mostrar... Deixa pra TR, que é mais safa que TR Vou mostrar aqui pra vocês, ó Essa Fire Serpent, que é uma K aí de, acho que mais de R$3.000 Essa baionetinha, essa Desert Eagle Que é a Desert Eagle mais cara do jogo, uma Desert Eagle de mais de R$2.000, facilmente Essa Carambola, que dispensa comentários, né? Uma Caramba de Aquecimento de Aço, enfim Mostrei 4 itens, mas além desses 4 itens tem mais 6 Inclusive alguns eu irei pegar hoje Que esse mês eu irei sortear pra utilizar o cupom CS10 no CSGO.net Então, ó, já estamos no dia 21 Usa o cupom CS10 e preenche o formulário que está na descrição Porque são 10 itens, 10 itens caros, raros Que, pô, podem ajudar vocês demais Então não deixe de preencher o formulário caso você utilize o cupom CS10, fechou? Esse sorteio, pra quem não entendeu, o CS10 Em comemoração aos 10 anos de CS Que inclusive é hoje, parabéns aí CS E são 10 itens especiais que marcaram a história do jogo, né? Então vocês viram, Caramba de Aquecimento de Aço Desert Eagle Blaze, que é a de gol mais cara A Fire Serpent, que mano Até quem não joga CS, meio que sabe que é a Fire Serpent Enfim, uso o cupom, preenche o formulário E bora pra loucura A mulher vai me matar quando ver a fatura do cartão O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Então vamos lá rapaziada, começar aqui abrindo as caixinhas, mano Tô um pouco nervoso, mas acho que pode dar bom Óbvio que eu acho, né? Senão eu não estarei de postar Que frase idiota Vamos lá Galera, infelizmente o arquivo da câmera corrompeu a partir daí E infelizmente vocês não irão ver a minha reação apenas escutar Mano, de um drop que eu tive que, pô, eu não quero... Mano, sem spoilers Apenas assistam o vídeo Vamos lá rapaziada, ó 1.400 e poucos dólares depositados E eu irei gastar tudo A nova caixa Fogo e Gelo Ela é a quarta caixa mais cara do site A mais cara é a caixa de luvas Depois a caixa de facas Depois a caixa das novas facas Tem apenas estileto, talon, skeleton, survival E, se não estou enganado também, classic E agora a caixa Fogo e Gelo Melhor drop possível Butterfly Doppler Pior drop possível P2000 Fire Elementum Pelos meus cálculos, com 2 mil dólares eu consigo abrir 15 caixas E eu estarei usando a estratégia do Profit ou Upgrade Peguei um item que não deu Profit na caixa Eu vou jogar no Upgrade, mano Amém Vai, primeira caixa Eu já comecei me dando bem mal Muito mal, por sinal Muito mal E aí o que eu faço? Eu pego aqui a M44 E, mano, vou tentar fazer esse upgrade De 7% É muito provável que dê ruim É, óbvio Já esperava, né? Beleza, ok 7% também não dava pra ter muita esperança Vai, mais uma caixinha Teoricamente agora eu preciso de um item de 260 dólares Pra pagar o valor de duas caixas A Navadia Doppler Não sei se paga Pagou Pagou essa, não pagou a outra Então a gente tem que ter esse pensamento Mas tá bom Ó, pelo que eu tô vendo aqui A partir da Navadia Doppler Que começa a pagar o valor da caixa Navadia Tiger Tooth Guts Tiger Tooth Shadow Dagger's Tiger Tooth E Guts Doppler não pagam Da Navadia Doppler pra cima Todas pagam Incluindo aí a Shadow Dagger's Doppler Incluindo aí a Falcon Tiger Tooth Beleza, então vamos lá Mais uma Safe, 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 safe Beleza Tranquilo Tô de boa Ô mano, suavão Vamos pra mais uma Agora deu ruim Tranquilo Vou abrir a caixa mais duas vezes E aí depois eu faço upgrade Né, com, enfim Se vier mais dois itens ruins Eu já vou e faço upgrade com os três Vamos lá Agora, antes de mandar o Doppler Estaria perfeitinha, cara Antes de mandar o Doppler Estaria perfeitinha Mas ó, presta atenção Um, três, três, quatro Ou é um, três, três, sete Passa Tá bom Safe Tá tranquilo Tá tranquilo Eu preferi a caramba de Doppler Mas tudo bem Tá de boa 164 dólares Vamos fazer upgrade agora Dessas duas SSGs Começar pela de 10 dólares Vamos tentar aqui, mano Essa Shadow Dagger 5% Assim É pedir muito? É Tudo bem Sem problema Vamos tentar agora com essa Se eu conseguir a WP Graffiti Ela vai direto pro sorteio Pra quem usa o cupom CS10 Afinal ela tem tudo a ver Com o CS Bull É uma das WPs mais lendárias do jogo Vem Vem com nós Tudo bem Tá de boa Eu ainda vou conseguir uma WP Graffiti Até o final do vídeo Eu vou conseguir uma Vamos lá, rapaziada Bora Mas tá de boa Eu preciso de um Super Drop O que é um Super Drop? Calma, mano É da Bayonetta Tiger Tooth pra cima É isso que eu preciso Pra garantir o lucro Tá ligado? Vamos lá Mais uma caixa Eu praticamente Relaxa Faz o pior Pra dar a caixa Mas tem que ir Receba, caramba Receba Receba Caralho Gastei a garganta Descansar, né? Que o cara não é de ferro Mano Meu pai amado Ah não Meu pai Ai Esqueça, filho Safe, rapaziada Safe Ainda tem ali 800 dólares pra gastar Vamos lá WP Asimov Pouca Pouca probabilidade De boa Safe Tá tranquilo 6% de chance Poderia, mano Poderia acontecer Uma upgradezinha aí Que seria bem nice Mas tudo bem Se não acontecer também Acontece Ó 800 dólares 133 136 Não, dá pra abrir caixa ainda Tem caixa pra abrir ainda Por enquanto Temos 1000 dólares Se esses 800 Se transformarem Em 800 dólares Tá safe Já pagou Depositei 1400 e pouco Óbvio que Se eu conseguisse mais de 2000 Eu ficaria muito mais feliz Porém só de não estar perdendo Eu já tô feliz pra caramba Vamos lá, mano Ó Já se precisam de muito Uma baionetinha Uma baionetinha, mano Filha da mãe Tá suave Eu vou fazer uma loucura Eu não deveria Tá ligado Tipo assim Essa gut não paga Eu sei Mas ela não é ruim Tá ligado Tipo, pô É muito maior do que uma P2000 Fire Elemental Só que, galera Não custa nada eu sonhar com isso Não custa nada eu sonhar com isso Freia Freia Respeita, papai Esqueça Esqueça Ah, ó O que eu depositei já tá pago O que vier daqui pra frente é lucro Ah, só vai vir e tem bosta Só vai vir em Block Water Elemental Tá bom Não, zoeiro Não tá tão bom assim Mas vocês estão ligados Vamos lá O que eu depositei já retornou Mas, pô Tem que vir mais uns 300inhos Tá ligado Beleza É, mais uma Beleza 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 Vamos uma de cada vez Último Mano, se vem M9 Doppler Eu dou um Um soco no monitor Total 1838 dólares Tá muito Mais do que bom Porém eu tenho dois itens aqui Pra fazer upgrade Então No caso A SSG Vamos aqui pra esse upgrade 130 dólares Ah, mano 5%, né Eu já esperava me ferrar Agora, se eu conseguir esse De 7% Arredondar ali 7% Ah, mentira, mano Ah, é mentira Essa, mano Não é possível Não é possível Ah, não Mano, chega Vamos parar de brincar Tá ligado Chega Porque se eu começo aqui A inventar Ah, joga uma Guts Doctor Joga a Guts E a Navadia Ela já soma aqui 400 dólares Então vamos valorizar Cada um desses itens Galera, pra retirar É simples Clicar aqui em Pegar o item Ah, não tem disponível, mano Nada funciona Nada aqui é do pobre Funciona Eles oferecem aqui Esses itens Para troca Mas eu vou manter, mano Eu vou manter Eu vou esperar Deixa eu ver se Alp Graffiti tem Alp Graffiti tem Não tem o item disponível Troca Beleza Só não vai inventar De vender o item Pra acabar abrindo mais caixa É que você vai ficar sem nada Tá ligado Escuta o que eu tô falando Não tem disponível na hora Ou espera Ou troca o item Não vai usar o saldo Que depois você vem chorar Pra mim falando O site é manipulado Pra youtubers Você e o saldo Mano Tem demência Vamos pegar aqui Que isso, Martins É um cara de scan Aí, ó Chegou Ai, mano Factory New StatTrek Isso é louco Não sei nem o adesivo Mas tudo bem Não tem problema Nossa, é muito linda, mano 10 mil likes Eu colo o adesivo dourado Do FNX aqui Desculpe dela Ela vai pra vocês, né Vai pro sorteio de 10 anos Sorteio de 10 anos Já tem Desert Evil Blaze A mais cara do CS Alp Graffiti Factory No StatTrek Tem essa caramba de aquecimento de aço Tem essa Baileiro Tatotronic Tem essa K47 Fire Serpent Também Que, mano Não vou nem falar nada Tem M9 Doppler Tem essa caramba de Tiger Tooth Do site também Então, assim 10 itens pra 10 pessoas diferentes Vamos participar do sorteio E, ó Todos os itens dentro do jogo São sensacionais Vou mostrar Editor, um por um Com aquela música Tá ligado? Naquela entonação E é isso aí, galera Entre no csgo.net Tem muita caixa boa Tem muita caixa legal Segue aquelas minhas dicas De não ficar gastando Toda a sua grana Nas caixas mais caras Fraciona o máximo que você pode E só Como pode dizer Só reaposta Aquele item que você ganhou E que Não dá lucro, né Ah, ganhou item que, mano Dá lucro, mas eu não quero Eu já tenho um semelhante Ou eu acho feio Retira Depois você vende Compra outro Aí você troca Mas não fica brincando com lucro Que é perigoso E usa o cupom CS10 Pra participar do sorteio São várias skins Várias skins caras Várias skins raras Pra várias pessoas diferentes Então além de usar o cupom Não esqueça de preencher o formulário E é isso aí, mano Eu e o Rion Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Que eu acho um 337 Falou